Gente, eu quero falar para vocês no vídeo de hoje sobre um notebook da Lenovo que vem conquistando muita galera, muito por relação do custo-benefício e de toda a tecnologia que ele tem embarcada. É um notebook de fato muito potente, inclusive eu vou deixar o link dele de referência aí na descrição para quem quiser poder acessar, poder conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações. Se você adquirir esse modelo ou se você já tiver ele ou já teve, deixa aí nos comentários também o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefício. Isso é muito legal e vocês também vão estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais, tá bom? Então participem, o link está na descrição, ele está em promoção no momento. Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço também para achar os preços mais baratinhos do Brasil, né? E aí eu deixo os links de referência para quem quiser dar uma acessada e uma conferida. Gente, o notebook da Lenovo, o ThinkPad E14, ele vem embarcado com um Core i5, que é um processador muito bom da Intel. Então não é um Dual Core, não é um Core i3, já é um processador mais potente, mais parrudo. Já é um, de fato, um notebook para quem precisa de mais performance e portabilidade. Ele é um modelo bem legal, pessoal. Para quem vai carregar para cima e para baixo, você que quer andar discretamente com o notebook na mochila e tudo mais, ele é bem compacto. E esse é um dos pontos que chama muita atenção, porque ele tem bastante tecnologia. Já é uma versão para quem quer trabalhar, estudar, para quem vai fazer coisas assim de um nível mais profissional. Mas é um modelo de notebook muito, mas muito compacto mesmo para dar portabilidade. É um Core i5-10-210-1, processador muito bom, super atual. Ele vem com 8 GB de memória RAM. A memória RAM é extremamente importante para você que abre muitas coisas. Para você que trabalha de maneira simultânea, ao mesmo tempo que você responde um e-mail, ou você está navegando em uma outra página na internet, você está ouvindo uma música que está aberta em uma aba do YouTube, por exemplo, a memória RAM vai ajudar você a fazer várias coisas, a segurar, a sustentar bastante coisas abertas. Então, isso é muito importante para você que precisa ter mais agilidade, para você que trabalha no multitarefa, de fato, fazendo várias coisas de maneira simultânea para conseguir otimizar o seu tempo. Então, é um ponto muito legal. 8 GB de RAM já é bastante coisa. Ele vem também, gente, e isso que eu falo que é um detalhe muito especial, e por isso que é uma máquina mais profissional, porque ele vem com 256 GB no SSD. O SSD é memória flash. O SSD já é uma nova versão de armazenamento, muito melhor do que o HD. O HD que os computadores utilizavam, os notebooks utilizavam antigamente, eram discos rígidos, onde você tem peças mecânicas na parte de dentro. Então, é muito comum esses notebooks antigos gastarem muita energia, fazerem bagulho, ter muito ruído, a bateria ir embora, porque você tem peças mecânicas, de fato, se mexendo ali dentro dele. Então, quando você tem um HD, além de ser mais lento, você tem tudo isso que acaba desagradando, principalmente para quem precisa de velocidade. Atualmente, as coisas acontecem muito rápidas, né? E o SSD é uma memória flash. É mais ou menos como se fosse um pendrive, sabe? É tudo muito mais rápido, desde você ligar o seu equipamento com muito mais velocidade, até você instalar programas, você mexer um arquivo de uma pasta para outra, sabe? Você fazer movimentação de arquivos, cara, é muito mais rápido. E eu acho isso muito legal. Até por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês poderem conferir, para vocês poderem entender um pouquinho mais. Outro fator também que tem agradado muito a galera é que ele vem com o Windows 10 Pro. Então, por isso que eu falei que ele tem uma pegada profissional, eu também acho ele extremamente bonito. É um dos modelos mais bonitos aí da Lenovo, nessa versão mais compacta, na minha opinião. Acho muito bacana. Por isso que eu vim trazer ele aqui no canal, porque o notebook faz bastante sucesso e a galera tem curtido bastante, galera. Então, pessoal, quem quiser, acessa o link na descrição aí. Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço para achar os preços mais baratinhos do Brasil. Se você quiser, dá uma conferida, tá bom? Se já tiver ele, se já teve, se você tem, deixa aí nos comentários tudo o que você acha sobre ele, os pontos positivos, negativos. Cara, compartilha com a galera, vai ser muito legal saber a opinião de vocês. A gente cresce essa comunidade aqui no canal. É sempre muito bacana ter todos vocês por aqui. Gente, muito obrigado. O link está aí na descrição. Quem quiser, é só acessar para dar uma conferida. Obrigado e até o próximo vídeo.